Os números oficiais da Secretaria Municipal de Saúde ligam o sinal de alerta para os perigos da dengue. Em todo o ano de 2015, foram 99 casos confirmados no município. E em apenas três semanas de 2016, esse número já chega a 51 casos confirmados. Além dos 51 casos confirmados de dengue, existe também um caso confirmado de febre chikungunha e 44 casos suspeitos de zika vírus. Nós estamos com, em média, 90 funcionários entre a CE e a CS no campo e tem o objetivo de visitar 100% de todo o nosso município, todas as residências do nosso município. O ataque é realmente no criador do mosquito? E isso, o ataque é diretamente no mosquito. Por quê? Porque se você eliminar o criador, não vai ter o mosquito adulto. E, consequentemente, não vai ter a doença para ser disseminada na nossa comunidade. Agora, ainda existem aquelas pessoas que têm algum tipo de resistência para essa visita dos agentes, na tentativa de eliminar os criadores? É, infelizmente, tem. E nós temos também a questão de muitos imóveis fechados. Eu peço a colaboração de toda a comunidade de Pontos da Serra Dense para nos ajudar. Nós já visitamos quase 14 mil residências e já tivemos mais de 1.200 imóveis fechados. Isso é preocupante para nós, enquanto vigilância, porque um local fechado pode estar proliferando ali o mosquito e pode quebrar todo o serviço que tenha sido feito durante aquele período ou aquele dia. E ainda segundo o coordenador de vigilância, alguns dos casos suspeitos de contaminação pelo Zika vírus são em pacientes grávidas, o que requer um cuidado ainda maior por parte da Secretaria de Saúde. Nós temos alguns casos de gestante e esses casos já estão sendo investigados a fundo pelas Unidades Básicas de Saúde da Família. Inclusive, nós estamos encaminhando as amostras de sorologia para o MT Laboratório, que é o laboratório de referência, que, por sua vez, se for descartado o caso de dengue, que a sorologia é feita também lá em Cuiabá, é encaminho para os laboratórios de referência nacional para confirmar a suspeita do Zika vírus. Nesse momento, o apoio da comunidade é fundamental? Com certeza, nós pedimos apoio da comunidade porque só o poder público não consegue eliminar esses focos. Então, o maior foco está na residência. Então, a população tem que estar ciente que o Zika vírus, a chikungunya e a dengue estão aí. Nós estamos em um período epidêmico. Se nós não cuidar, pode estar surfando vidro dos nossos familiares.